Vai mexendo, caralho, que vem assim com o pé Eita, porração, é a frequência Se eu vim no rabo, é a mão no rabo, é a mão no rabo É o nosso PT, que é a mulher morrer O meu povo do revivo, é que é a paciência Quando a mão brilha uma prova, eu não vou passar Quando passaram a dor, onde que é toda a gazela Cada cheira vai gritando, péssica, segureu E segureu Fala, fala Apanha logo o forró cheiro E eu não posso ver que eu não me engano Cheguei no vale da luz, da patrinha o garoto Rapare que eu não estou, olha aí que me enxerga Me atirei no tração, aí já sai de buscar louco Na boca que há no caminho Vai mexer Eu nasci pra ser pra tu, eu negocio é calocar Vai! Eu nasci pra ser pra tu, eu negocio é calocar Vai! De novo, de novo! Fala sem morar nenhum bicho, da merda ou da patrinha E eu vou me derrubar de bolsa pra nós estarmos trabalhando Eu nasci pra ser pra tu, eu negocio é calocar Eu nasci pra ser pra tu, eu negocio é calocar Do mundo rosto é calocar E eu negocio é calocar E eu negocio é calocar E eu negocio é cal stadium Eu negocio é calentar E eu negocio é calentar Eu quero o boi amarrar No pé da cajana Me amarro em dor No pé da cajana Eu quero o boi amarrar No pé da cajana Me amarro em dor No pé da cajana A lua foi cheia ontem Nessa feira é da semana Eu sou um pobre poeta Eu nasci numa chupana Coberto de palha brava Cercado de rirana Eu quero o boi amarrar No pé da cajana Me amarro em dor No pé da cajana Eu quero o boi amarrar No pé da cajana Me amarro em dor No pé da cajana Eu quero o boi amarrar No pé da cajana Me amarro em dor No pé da cajana Eu quero o boi amarrar No pé da cajana Me amarro em dor No pé da cajana Quem tá gostando do forró, dá um grito melhor! Esse é o nosso pecado da forró! Eita, tá com o Vale! Toca aqui, agradecendo. Vou agradecer a todo mundo aqui. Agradecendo mais uma vez nosso grandíssimo prefeito, Sandrinho Palmeira. Nosso vice-prefeito, Daniel Valadares. Nosso grandíssimo deputado, José Patriota. Meu secretário, Augusto Martins. Todos que fazem essa festa maravilhosa, essa festa bonita. Olha o afagado diferente. Posto o fã, Nogueirão! Fã! 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 Fã!